Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima, que você pode assistir pela Rede Boa Nova de Televisão e também pela internet. Nosso site www.boasnovas.tv A gente fica muito feliz de poder estar também com a nossa programação na internet, porque é assim que a gente consegue ficar pertinho de você, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo inteiro. Pra você que nos acompanha aí fora do Brasil, nosso abraço carinhoso, muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia em cada um dos nossos programas. Pra você que está aqui no Brasil também, muitíssimo obrigada. E olha, aquela lembrancinha de que se você, aí onde você está, você não gosta muito de assistir pela internet, acha que não quer ficar no computador ou no telefone, preferia um sinal de televisão, você pode, mesmo que não tenha um canal específico da Boas Novas aí na sua cidade. Você pode nos receber diretamente pelo satélite. Você vai adquirir um receptor de satélite e no nosso site tem todas as informações pra você se conectar e ter a Boas Novas toda a vida, pertinho de você. Mais uma vez, obrigada e obrigada a você que de uma forma especial nos acompanha. Mesmo que não esteja nos acompanhando na telinha, você nos acompanha com oração, você nos sustenta financeiramente, você nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Querido semeador, você é uma bênção e nós também agradecemos a Deus todo dia pela sua vida, rogando a Ele que mantenha acesa a chama do ardor missionário, que é o que você faz. Missões, quando você semeia aqui na Boas Novas, você nos ajuda a levar o amor de Jesus a todas as nações, cumprindo o ID, cumprindo a missão que Ele mesmo determinou pra cada um de nós. Que Deus abençoe todos vocês, que Ele possa manter a boa mão sobre você, sobre a sua família, atendendo os desejos do seu coração e te dando graça todos os dias da tua vida. Muitíssimo obrigada. Gente, olha só, atenção, a Bíblia adverte. Onde está o seu coração, ou melhor, onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. É isso aí. E ela também nos chama a atenção para uma questão. Ela diz o seguinte, gente, por que vocês andam aí preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Presta atenção nos pássaros nos céus, presta atenção nas flores, nos lírios dos campos. Eu garanto pra vocês, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com tanta exuberância quanto qualquer um deles. Forte esse negócio, não é? Mas, e quanto a você? Onde é que está o seu coração? Com o que você tem se preocupado? Qual é o foco da sua vida? Cabeça pra Cima de hoje, dando sequência àquela série Pecados Capitais, vai conversar hoje com você sobre avareza. Um pecado que ele está muito presente nos nossos dias. Como é que a gente pode caracterizar a avareza? Quais são as mazelas? Quais são os impactos que esse pecado traz para o nosso dia a dia? E, será que tem cura? Você vai saber já já. Cabeça pra Cima de hoje, conversando com você sobre avareza. Começamos com o nosso informativo e já já os nossos convidados. A avareza é a vontade exagerada e desequilibrada de possuir qualquer coisa. Mas, característicamente, é um desejo descontrolado, uma cobiça de bens materiais e dinheiro, ganância. Mas, existe também a avareza por informação, poder, status ou por indivíduos, por exemplo. O avarento prefere, às vezes, os bens materiais ao convívio com Deus. Neste sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus, como se fosse Deus. As lições que Jesus dá sobre as riquezas devem ser aplicadas a cada um de nós. Os bens materiais, muitas vezes, tomam conta de nossas vidas e do nosso pensamento. O desejo material nos leva a dedicar tempo e trabalho demais para comprar coisas que não precisamos. No Brasil, diversos adjetivos, muitos deles populares, são usados para caracterizar aquele indivíduo que tem avareza. Mão fechada, mesquinho, buquirana, pão duro. Pois é, mais um tempo de aperto econômico. No Brasil, um pouquinho de pé no freio na hora de gastar não faz mal a ninguém. É isso aí. Bom informativo, né? Pois é, hoje a gente vai conversar com você sobre a avareza dentro da sequência do que a gente combinou, de conversar e de falar aqui sobre os pecados capitais. A avareza aqui pode ser mesmo caracterizado como um pecado da alma, uma doença da alma. Conosco, para ajudar na reflexão, temos Ana Paula Camargo, você já conhece, neurocientista, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De novo, obrigada. Essa série vai ser muito boa para todo mundo, né? Porque as pessoas vão se identificar, vão poder refletir a respeito e mudar, né? É verdade, é verdade. Mudar, né? Transformação. Para isso que a gente está conversando aqui, né? Para poder chamar a atenção, sinalizar, fazer a gente dar uma olhadinha para como a gente está vivendo, se relacionando com essas questões. Isso aí, mudança é uma boa palavra para o programa de hoje. Obrigadíssima, Ana Paula. Obrigada. Também conosco, a Gisela Pinheiro, a Gisela que é psicóloga e psicanalista, e ela tem formação psicanalítica no Instituto Escrita de Freud. Oi, senhora. Obrigada por estar aqui. É um prazer. Vamos aí tratar desse tema, né? Importante, relevante, o quanto que ele está aí refletido no comportamento e na sociedade atual, né? Verdade, verdade, né? Essa questão, às vezes a gente pensa que a vareza, ela tem uma relação direta com o dinheiro, mas a gente acredita que vai entender como é que isso, né? Se a gente tem um jeito de ser com uma coisa, por exemplo, com o dinheiro, como isso se reflete para outras questões da nossa vida, né? Com certeza. Vamos já já entender essa história. E completa o nosso time, o Renato Maia, você também já o conhece. Ele é professor de Bíblia do Seminário Teológico Betel e também pastor da Igreja Batista, 15 de novembro, em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Muito bom ter você aqui, pastor. Obrigada. Se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele diria sobre a vareza? Pois é, né? É uma curiosidade, é uma curiosidade, porque a gente vai notar que a Bíblia, ela fala muito sobre isso, né, pastor? Fala muito sobre isso e dá umas pancadinhas assim, bem interessantes, bem interessantes. Olha só, eu queria começar o programa aqui, né, nesse ponto de discussão, só fazendo um rápido apanhado daquilo que a gente já falou no outro, sobre os sete pecados capitais. Porque, de repente, o telespectador não viu outro programa, ele pega, né, a partir desse aqui, e é bacana que ele possa ter uma visão um pouquinho geral sobre isso. Sete pecados capitais. Como é essa história, pastor? Quais são esses pecados? É uma categorização mais da Igreja Católica Romana. Ainda que ela se inicie bem cedo, ainda que a Igreja Católica não tenha se formado no século IV. Então, se procurou caracterizar como pecado capital, como os pecados que são a origem de todos os outros. Perfeito. E eu tenho aqui a lista. Preguiça, ira, gula, que nós tratamos, se perderam um pouco o programa anterior, dá uma olhadinha. Gula, inveja, luxúria, avareza, que nós vamos tratar hoje, e a soberba, que seria, essas iniciais, ao contrário, dão a palavra salíglia, que seriam os sete pecados, procurando dar essa ideia de que são a origem de todos os outros. É uma categorização interessante, ainda que a teologia puramente bíblica não faça essa categorização. Para a teologia puramente bíblica, todos os pecados são mortais. Todos nos conduzem ao inferno e precisamos de salvação, porque somos pecadores, de uma maneira geral. Isso aí, não existe um pecado mais importante do que outro, né? Os pecados são, todos eles, eles têm o mesmo peso. Mas é uma categorização interessante, por isso nós estamos comentando um a um, porque elas apontam a uma, alguma coisa do ser humano, da humanidade inimiga de Deus, e que aparece com todos esses pecados. Esse ponto é fundamental. Nós não, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado está na origem do ser humano quando ele se afasta de Deus. Ele começa a desobedecer o que Deus quer que ele faça. Isso se chama pecado. Isso é interessante pelo seguinte, o pastor estava falando pela questão, o pecado leva ao inferno. Eu acho que antes de levar ao inferno, ele traz consequências na vida prática desse indivíduo. Então, assim, esses sete pecados, a gente vai observar que esses comportamentos dentro desses pecados levam a uma vida muito difícil e muito complicada para esse indivíduo, né? Então, por isso que, quando a gente foi falar, né, falando em transformação e mudança, para ele viver momentos positivos e ter um comportamento melhor para ele mesmo, até, para esse indivíduo mesmo, né, doutora Gisele? Porque a partir do momento que ele entra nesses comportamentos viciosos, né, de vícios, ele vai se encaminhando para um próprio inferno na Terra, até, inclusive. Sabe, Ana Paula, eu tenho uma convicção, por relação a isso que você está colocando, porque a gente fala assim, ah, o pecado, o pecado desagrada, né, o pecado entristece a Deus, ele desagrada o coração de Deus. A minha convicção é assim, o pecado, ele entristece o coração de Deus, porque ele tira a plenitude de vida do homem, né? Ele torna o dia a dia desse homem mais complicado. Se a gente busca seguir um caminho que é aquele caminho que o Senhor indica para a gente, a gente vai ter uma vida mais feliz. Tudo o que ele fala é para a nossa felicidade. Não é para a felicidade dele, não, né? É até para a glória dele, mas é para a nossa felicidade, é para o nosso bem-estar. Daí o sentido da gente estar aqui falando, por quê? Porque se a gente prestar atenção, por exemplo, né, e começar a lidar com a avareza, transformando naquilo que precisa ser transformado, a gente vai ter uma vida melhor, né? A gente vai ficar de cabeça para cima. A gente vai ficar, né, de cabeça para cima, não é isso? É, inclusive essa questão, né, pegando aí essa forma do homem, né, avarento, está aí se expressando nessa sua condição humana, condição humana que requer a sobrevivência, quando nós até falamos anteriormente, né, o quanto que o homem, ao buscar se expressar, que ele está buscando uma expressão, mesmo que ele esteja aí transgredindo com esses pecados, alguma coisa não está indo bem. E aí, quando ele está cometendo, né, esse pecado da avareza, o que que está aí na questão psíquica envolvida com isso? Por quê? Porque a criança, quando ela está lá, muito, muito novinha, numa determinada idade, ela começa a ter relações, como nós falamos, né, na gula ela tem uma relação importante ali com o alimento, com a mãe, e na avareza, como a criança lida, na negociação dos seus afetos com a mãe, tem uma questão, assim, muito importante com relação ao dinheiro, que quando ela está criança, não é o dinheiro que está comparecendo, é alguma coisa diferente. A criança, quando ela vai adquirindo o controle esfíncteriano, tem uma relação aí também com as suas fezes e com o que ela significa simbolicamente para essa mãe. E aí, vamos ainda continuando pensando nisso. Quando ela vai crescendo, isso se desloca para uma importância dada aí ao dinheiro. Então, ele tem essa ligação também afetiva, importante, de um desamparo. Perfeito. Vamos definir a avareza? O que que é a avareza? Embora lá no informativo já se tenha dado, né, uma geral sobre isso, o que é a avareza? Bom, dentro da neurociência, não existe um local específico que você consiga ver e observar a avareza dentro do cérebro. É um comportamento, né? Então, nós estávamos até falando com o pastor antes de começar o programa, porque dentro da categoria dos sete pecados, ele vem entrando como ganância também, né? Ou avarento ou ganancioso, né? E a gente estava chegando à conclusão, né, dentro de uma definição das duas palavras, que são coisas diferentes, né? Apesar de uma andar muito pertinho da outra, elas são diferentes. Então, assim, o ganancioso, ele quer, ele tem esse ímpeto de possuir, né? Não só dinheiro, mas também outros objetos, né, de desejo. Principalmente hoje na nossa sociedade de poder, né? Então, ele tem a ganância de querer aquilo. Já o avarento, ele também quer, mas ele não quer dividir. O ganancioso, ele até, existem gananciosos que querem ter e esbanjar. E aí a gente vai entrar num outro pecado que é da vaidade, né? Mas ele quer ter e quer dar. Mas ele não quer dar porque ele quer satisfazer o outro, mas ele quer dar porque ele quer satisfazer ele mesmo, né? Então, dentro da satisfação dele, da autoestima, como a doutora estava falando, que esse indivíduo busca a autoestima dele, né? Melhorar a autoestima, então ele quer para dar, para melhorar a autoestima. E o avarento, ele pega, ele quer juntar, acumular, mas justamente para melhorar a autoestima dele, porque há uma ausência muito grande de alguma coisa ali dentro dele. E normalmente, a gente vê que é uma ausência de afeto familiar. Normalmente. Vamos cair lá na família, no afeto familiar. Como sempre, né? A gente chega nesse ponto aí da família. É impressionante. Não é à toa que Jesus veio dentro de uma família. Não chegou, veio dentro de uma família, porque o núcleo familiar é o núcleo em que a gente precisa desenvolver todas as nossas habilidades, os nossos desafios, e o crescimento vem ali dentro. Perfeito. Eu já preciso, então, fazer o nosso primeiro intervalo. Eu dou uma paradinha e eu volto e eu queria saber, pastor, volto com o senhor. Eu queria saber se a gente pode caracterizar a avareza como efetivamente uma doença espiritual. É uma doença, como ela falou, é um sentimento, né? É, é, é. É um sentimento, né? Cabe essa palavra sentimento? É uma doença do espírito? Como que a gente pode fechar esse conceito de avareza? No próximo bloco. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz do espírito de